Veja curiosidades incríveis sobre Atypical, série sucesso na Netflix Para comemorar a chegada da quarta temporada de Atypical ao catálogo da Netflix Selecionei algumas coisas que você provavelmente ainda não sabe sobre a série Quer descobrir? Por exemplo, qual dos atores tem mais seguidores das redes sociais? Ou será que haverá uma quinta temporada? A hora é agora de você descobrir Fala é HTizada e fala é HTZ Está começando agora mais um vídeo no canal HT Vlogs Oficial Uma das novidades da Netflix foi a quarta temporada de Atypical E nem preciso falar que já maratonei tudo, né? É, é sério Eu sou completamente viciado nessa série desde o começo É por essas e outras que estou cedendo para assistir aos novos episódios Não satisfeito, aproveitei o clima para criar uma lista de curiosidades sobre a produção e o seu elenco Vamos nessa? Os títulos dos episódios de Atypical são retirados de uma frase dita naquele episódio específico Outra série que consegue seguir esse padrão é Dois Homens e Meios Que já é uma série um pouco antiga Os fãs de Friends vão reconhecer o ator que interpreta o pai do protagonista, Sam Ele fez uma participação especial na série de comédia como O Policial Que Conquista o Coração de Phoebe Na série Friends Talvez a personagem mais amada de Atypical seja a Casey Aliás, sua intérprete é a atriz do elenco com o maior número de seguidores nas redes sociais Em 2018, Bridget revelou que tem algo em comum com a sua personagem Casey Ela também é queer A atriz compartilhou que se interessa por pessoas de todos os gêneros Duas estrelas de Atypical também fizeram parte do filme Quatro Amigas e um Desviajante De 2015, que é Jenna Boyd e Michael Reed A criadora de Atypical teve a ideia de criar a série enquanto trabalhava numa emissora de TV Sabendo que o número de pessoas diagnosticadas com autismo aumenta a cada dia Ela achou interessante contar a história de um adolescente no espectro em busca de independência Além disso, com o Sam, a criadora da série também é viciada em fatos sobre a Antártida Apesar de acertar em diversos aspectos sobre o autismo A série recebeu algumas críticas das organizações especializadas Por não relatar com 100% de fidelidade a vida de uma pessoa no espectro autista A atriz que interpreta a Izzy na série é irmã do ator que interpreta o Jay de Descendentes Então, a série foi renovada para a terceira temporada em 24 de outubro de 2018 Já as produções dos novos 10 episódios só começou em abril de 2019 Então foi um ano depois, muito tempo depois, pra série conseguir ser lançada uma nova temporada Uma quinta temporada de Atypical ainda não foi anunciada Mas as chances são grandes Porém, a Netflix irá avaliar a recepção do público pra decidir se a série será renovada E por aqui eu sigo maratonando com dedos cruzados Então, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E é isso, um salve pro Izagatezada E um beijo pra Izagatezade Fui, até o próximo vídeo